E nós estamos aqui hoje para concluir esse importante equipamento rodoviário. Estamos falando de uma obra de mais de 700 milhões de reais. São 10 viadutos, 3 pontes e 1 trincheira. Isso significa mais tempo com a família, menos engarrafamento, mais segurança, menos poluição, menos ruído. E nós tiramos o tráfico regional de dentro da cidade de Pelotas e colocamos então no contorno de Pelotas, uma obra tão aguardada. Nós estamos trabalhando no governo não só no contorno, mas também nós temos diversas obras aqui no Rio Grande do Sul, com uma duplicação da BR-116 tão aguardada. Até 2019, presidente, nós não tínhamos nenhum quilômetro de rodovia duplicada na BR-116. Nós já entregamos 135 quilômetros de rodovia duplicada. Isso significa que nós estamos salvando vidas. Pequenas rodovias duplicadas diminuem o risco de acidentes e diminuem sensivelmente o número de acidentes com letalidade. Nós estivemos avançando na duplicação da BR-116 e esse ano vamos entregar mais 25 quilômetros de duplicação. E vamos integrar então, definitivamente, essa chegada ao Porto de Rio Grande, que é o nosso quarto maior povo do Brasil. Obrigado. Obrigado.